Aquele momento que eu vou desfrutar do tempero baiano. Claro, gente, restaurante Baiano Vale. Vem comigo. Rainara! Oi, Cris. Tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vindo. Fique à vontade. Já estou me sentindo em casa. Então, Cris, qual vai ser o pedido de hoje? Minha querida, hoje eu vou pedir escondidinho de carne seca. Maravilhoso. Já vou pedir o preparo. Chegou a minha refeição. Vou explicar para vocês por que do diferencial. O escondidinho de carne seca é feito com purê de aipim, acompanha farofa de feijão tropeiro, vinagrete, arroz e a pimentinha, né? Claro, não pode faltar. E se você quiser desfrutar dessa ou outras delícias aqui no Baiano Vale, anote aí o endereço. Avenida Ademar de Barros, número 54. Restaurante Baiano Vale.